Grace Anatomy, Promo, Legacy, temporada 18, episódio 11. Enquanto Meredith, Amelia e a equipe se preparam para a tão esperada cirurgia inovadora do Dr. Hamilton, Bailey recebe uma oferta inesperada. A impaciência de Owen, o torna um paciente difícil de fisioterapia, forçando Link a intervir. Em Minnesota, Nick faz de um transplante de fígado um momento de ensino. Grace Anatomy vai ao ar quinta-feira, 10 de março na ABC. Assista episódios no luno dia seguinte às estreias.